Música 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 Que isso, Miserê? Só pra cantar mais um funk e tiver um gritinho Música Vem, vem, vem com o furacão 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 Eu sou uma lombra A senha tinha Só quebrou, só quebrou Só quebrou, só quebrou Vem, vem pra favela Fica doidinha Então vem senta Urra! A senhadinha Só quebrou Só quebrou, só quebrou Vem, vem pra favela Fica doidinha Então vem senta Senta aqui, senta aqui E da novinha da favela Porque tchua esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, va Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem Vem pra favela, vem pra favela Fica tantinha Atenção ao fim das... É pra subir, é pra subir Um, dois, três, vai Tira o pé do chão Vem, 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 vem Não, você é isso, mulher? Isso que é isso, mulher Isso que é legal, isso é legal Isso que é legal O que tá bagulado Tira a tua e te dá Eu venho sem tomar Ei! Atenção, atenção E eu quero ver o meu desenho ''Ação'' Uou, vou, vou Vai, vai Senta aqui, seta aqui, vai Senta aqui, seta aqui, vai Senta aqui, seta aqui, vai O que é isso? Quero agradecer um abração Para o prefeitão Arthur Arthur, quero abraço menino Para dar a oportunidade Quero um abração